A gente viu uma quebra, tá vendo? Que é uma coisa só, uma continuação, tá vendo, olha? Estão vendo? Isso aqui foi uma quebra, isso aqui é uma quebra geológica que teve. Forão do mundo. Hã? Não, é forão do mundo. Ah, é, então, aí foi enchendo de água, foi enchendo de água. Deslocamento de placas tectônicas. O nosso roteiro está, César e Filipe, a terra. Não, não, César e Filipe, está no roteiro. Bom, a gente vai sentar e vai ver o que tem, porque eu tenho uma coisa de sistema. O que nos venderam foi isso, né? Depois a gente conversa sobre o destaque, tá bom?